O projeto Fale com o Presidente do Superior Tribunal de Justiça chega à nona edição, aproximando cada vez mais os cidadãos do Poder Judiciário. O projeto teve início há um ano e é um convite para que as pessoas encontrem o presidente do STJ e apresentem suas demandas pessoalmente sobre os mais variados assuntos. O ministro Humberto Martins destaca em todas as edições a importância de que a magistratura esteja de mãos dadas com a cidadania e que o programa é uma forma de consolidar essa relação, dando mais transparência à administração pública. Esse programa é a oportunidade de o cidadão brasileiro e a cidadã brasileira conhecer o STJ, apresentar os seus questionamentos e, dentro do que for possível, o Superior Tribunal de Justiça buscará atender os reclamos da sociedade. As edições acontecem uma vez por mês e, ao longo do projeto, já foram realizadas mais de 60 audiências individuais. Na nona edição, o Fale com o Presidente contou com a participação de pessoas de Brasília, Goiás e também de São Paulo. Os participantes contam que a oportunidade e a atenção dada para cada um deles os fazem sentir que a justiça é, de fato, para todos. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter esse acesso, achei o projeto maravilhoso e eu me senti ouvida, me senti orientada, ele deu calma para o meu coração. Para mim é uma oportunidade única, maravilhosa, é uma coisa que o cidadão tem a oportunidade de se expressar, isso aí não tem preço, é maravilhoso. As audiências cumprem todos os protocolos de segurança sanitária necessários e os pedidos de inscrição devem ser enviados para o e-mail falecomopresidente.jus.br